O nosso trabalho da questão do vídeo monitoramento na cidade, ele segue normalmente dentro do nosso cronograma que a gente já tinha estipulado no início de dias atrás, que é um prazo médio de 40 dias. Essa semana, a última atividade do vídeo monitoramento dessa semana foi quarta-feira na sede da Brigada, com instalação elétrica predial, acabamento de pintura. E temos uma boa questão nisso, é que a empresa DGT optou por trazer alguns serviços da empresa para cá e sim contratar algumas empresas daqui para prestar o serviço. Isso é extremamente positivo, porque esse dinheiro também, de alguma forma, circula dentro da cidade. E vamos ter um intervalinho entre quarta agora e a quarta próxima, devido a uma questão estratégica, logística da empresa, que retoma na semana que vem a obra. Devido a uma questão que a gente já soube na semana passada ainda, onde o DENIT nos informou que não aceitaria o pós-padrão nos trevos. Então, já mais de semana, a gente... Foi um imprevisto. Foi um imprevisto. O que, na verdade, o nosso cronograma, a gente já tinha imaginado que poderia acontecer. Ontem, você me questionava no convite do tempo. E eu conto que o tempo, quando a gente divulgou inicialmente, já a gente contabilizou um atraso, que isso é normal de qualquer obra. Claro que a gente, de cara, não ia dizer, dentro dos 40 dias, a gente já tem um imprevisto dentro. Fica uma notícia chata. Mas o DENIT, então, informou que não iria aceitar esse tipo de pós-padrão. Esse tipo de pós-padrão que foi colocado aqui na cidade não é permitido nos trevos. Tem que ser num pós-padrão diferente. Correto. Eles exigiram, depois que a gente iniciou a obra, que eles não aceitariam esse modelo. E a gente teve uma questão que acabou atrasando um pouco. Quero agradecer aqui, em nome do gabinete de gestão, de pronto, o comandante da PRF de Passo Fundo, Calegari. Calegari. Que foi quem, como o DENIT, ele disse que não queria esse pós-padrão. Porém, eles não nos informavam qual outro modelo. Em nenhum momento a gente estava questionando esse pedido deles, essa mudança. A gente só gostaria de saber que modelo era e eles não nos informavam. Com estranheza, eles passaram dias mudos e a gente não conseguia. De onde veio essa notificação de Passo Fundo? Exato. De Passo Fundo. E, então, o Calegari, com seu contato e conhecimento, ele conseguiu essa informação para nós, através dele. O qual a gente agradece muito. Ele que também faz parte do gabinete de gestão integrado do município. E aí, a partir daí, descobrimos, então, qual modelo seria, aonde é fabricado. Tem duas empresas só no Brasil, é fabricado no estado de São Paulo. É um poste que, quando o carro bate, ele vai se desintegrar. Então, os postes que irão para os trevos serão postes específicos, a pedido do DENIT, que segue um parâmetro do Inmetro. É uma novidade, vamos dizer, quanto a isso. Então, a empresa DGT, na segunda-feira, levou de volta para a sede esses postes que elas teriam aqui já pronto de emprego. E está vindo de São Paulo para cá esses outros aí. Obrigado. 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 Obrigado.